Caralho, esse collab era muito bom, né? Do sem dente com o resende. O Marcelo... O Marcelo era muito meu amigo. E o Marcelo, cara, o mais louco é que quando eu comecei a fazer a parada lá, era meio pau a pau, era 8x8, 7x7. Só que o que aconteceu? O programa do Marcelo foi muito inteligente. Porque o Marcelo era muito cisudo, ele era fechado, ele era... Cara, quando ele viu que começou a pegar... Ele abraçou. Não, ele virou. Vamos, cadê o Malloy, o carrinho? Ele começou a fazer um programa de zoeira, botava a cadeira pro... Percival. Ele ficou bem humorado. É, ele fez um programa de zoeira, tipo Siqueira. Ele foi sagaz, né? Ele chamou Arrubate, menino de ouro, lembra? Cadê o menino de ouro? Ele foi sagaz. Você tá bonito. Então ele deixou um programa pesado e leve. Sim. E aí, cara, começou a ser tipo assim, 13x5x4, abriu muito. E aí foi aí que ele ficou chateado. Falava da câmera de zoito. Vocês estão dando moral pro demissor. A câmera de zoito. Você gostava da câmera... Você ainda fala com a Carol Dias? Não, não. Não falo, não. Nunca mais, não, não. Ela foi no meu podcast. Mas ela gosta ainda de você. Não, claro que não. Você gosta dela? Não. Não, você não. Que santo, ela mente. Não mente pra mim, meu irmão. Rapaz, hoje... Você gosta da câmera de zoito? Olha pra mim. Não, não gosto, não gosto. Já foi. Se ela falar assim, Gui, vamos sair pra jantar, você vai? Não. Demorou, hein, Bola? Demorou, hein? Demorou. Esse ressentimento? Hoje eu não sei, cara. Hoje eu tô em outra vibe. Tá em outra pegada, né? Ah, é outra pegada. Já passou, né? Pegada, já passou. A Carol Dias tá um espetáculo. A Carol tá lindo. Ela tá um espetáculo. E tá sorteira. Ela tá sorteira? Eu também tô. Que eu saiba. Ela tá sorteira? Eu também tô. Você também tá sorteira? Ela morava perto da casa. Ticaraca Tinder agora aqui. Ticaraca Tinder, boa. Ticaraca Tinder é boa, hein? Ticaraca Tinder. Pô, vamos ligar pra Carol Dias pra você falar com ela? Pode deixar aí. Vamos aqui. Não, não precisa não. Cara, você fez coisa. Caralho, ele pegou trauma, né? Você fez coisa pra ela, hein, irmão? Já fiz, é. E bichinho de pernudo. Mas você era louco mesmo? A moleca que você mais sofreu na vida? Eu era louco. Pô, todas aquelas mulheres. Eu queria pegar todas, mas chavequei todo mundo. Todo mundo do programa. Foi ali, é pra cima de todo mundo. Todo mundo. Só não a Sabre Nassado. Sabre Nassado nunca chavequei. Ia, ia mesmo. Nunca chavequei a Sabre Nassado. Que nunca. Só, nunca. Ainda bem. Qualquer figurante que ia lá, gostava de todas. Caralho. Pô, tem mulher nova aí. Eu já, opa. Gravava lá com o Bolle. Guardava Topo Air aí em cima. É verdade. Eu seria o killer de... Jeffrey Dahmer. Não, o Gui era forte. Eu era assim, hoje eu não sou mais. A gente ia gravar naqueles lugares com o Bolle e a gente tava em corte, tinha na cara do caralho, umas fazendas. Aí tava em intervalo, se eu olhar tava o Gui lá. É, tentando alguma coisa. Eu lembro de você era louco. O Gui era maravilhoso. Você também ia ser louco. Na Minerar, todo mundo. O Gui em todo mundo. Eu ia ter arrompado. Eu, eu, eu. Tinha dias que eu chegava ali e falava assim, cara, para, por favor, vem aqui. Dá um tempo, cara. O Gui em todo mundo. Pelo amor de Deus. O Gui chegava e ia pra gravar. Qualquer uma. Dava uma parada, você vê que o Gui tava conversando. E pior que ele ia conversar, tinha fantasiado de Zé Gotinha. De Lobo Mal, de Zé Gotinha. Então você via um puta negro esquisito conversando com essa caguinha. Você tava ridículo, cara. Pô, cara, eu sou da TV. É, é, exatamente. Mas não esperava trocar de roupa, ele ia zoar desse jeito, cara. Mas o seu namoro lá acabou por causa do pânico, né? Acabou, acabou. É, você entrou no pânico namorando. Foi a pilha, a pilha da galera. A pilha. Ela pegou a pilha. Porra, sacanagem da galera. Ah, a pilha da velha. Falando, é, era isso. Quem lembrava a mulher mais velha, nego? E aí, como é que tava a vovó? Puta, bicho. Eu nunca peguei pilha. Ô, Gui, chantada. Fala pra minha mãe. Fala pra minha namorada. Ele não pegou, quem pegou foi ela. Claro, a gente ir na rádio destruindo a menina, caralho. Ele nunca pegou. O Gui, você vai fazer o mingau? O Gui sempre falou muito de boa, cara. Cara, eu sempre aguentei qualquer tipo de piada, mas qualquer, sem ego, sei não. Qualquer, qualquer piada pesada. Tu namorava mulher mais velha? Qualquer coisa que você falar de mim. Vai, vamos embora, eu vou dar risada. Pô, milf é bom, né, mano? Milf? Milf é bom pra caralho. Nessa ideia, já era grandpa. Já era Gilf, então. Grandpa. É grandpa que fala? É? Grandpa é avô. Grandma. Grandpa é avô. Grandpa é avô. Grandpa é avô. Grandma. É isso aí, grandma. Granny. O Gui tinha o quê? 22, a mulher tinha uns 53. Pô, mil Gilfes. Caralho. Quase Gilf já, quase Gilf. A gente, caralho, eu olhava, é sua mãe? Não, eu não, eu não. Várias festas. Várias. Eu não fazia pra fuder o cara. Puta sacanagem. Quem é isso, Gui? Não, rapaz. Esse aqui é meu namorado. Puta sacanagem. A galera... Sacanagem. O Gui, tu é sua avó na festa? Não, meu namorado. Sua mãe não era isso. O Gui, tu é sua avó na festa? Ah, no pânico mesmo. Você acha que no pânico o nega ia perdoar? E eu, e eu... O Gui foi lá com a mãe dele. Olha, que isso, Gui? Porra, é mais velho aqui. Porra, não dá. Ali era foda. Era isso. Ali era muito foda. Você consegue namorar, né, Gui? Não, eu namorei sete anos. A Letícia, pô. Sua amiga dela. É verdade, verdade. Letícia, que tem a Mariazinha. Você namorou sete anos. Sete anos, pô. Eu fazia esse negócio da Carol Dias escondido. Eu já namorava a Letícia. Escondidão. Só passava na TV. Escondidão. Era escondida. A Carol Dias namorava uma pessoa aí. Não posso falar aqui quem, mas namorava também. A gente fazia aquele quadro lá. Ah, entendi. Era isso, cara. Se você perguntar pra Carol Dias, a Carol Dias ia... A gente ia ter um relacionamento. Não vou falar aqui pesadamente pra não expor, mas... Lógico. A gente ia ficar lá no Uruguai. É que deu uma merda, que eu posso contar em off aqui pra vocês o que era. É, eu não sei também. Deu uma merda, cara. Que aí ela não ia nem gravar. Foi lá que você levou o sapinho, não foi? Foi, foi lá. Eu lembro. Eu lembro. Aí foi isso aí. Depois você me conta embaixo. Eu conto. Eu conto. A real. Então vamos promover esse jantar com a Carol Dias. Cara. Pode, pode. Vamos fazer lá. Você vai ver se ela quer, né, meu irmão? É, eu acho que ele vai focar mais no fogo de chão na carne do que na menina. Hoje em dia eu tô... Hoje em dia eu tô um puta brocha, mano. Pô, o Rabin sempre odiou que ele imita. Pô, é sério? É gabilha. O Rabin fica bravo? Eu queria saber imitar o Rabin. Eu vi. Verdade é mentira. Não, é verdade. Esse bosta. Pô, eu queria saber imitar o Rabin. Rabin é maravilhoso. Ele imita igual. Como é que é, Rabin? Pô, é sério, mano. Esse merda aí na imitação. Ele só pega as minas que eu pegava. Só para a imitação. Ele tem raiva disso, velho. Que é uma história que depois eu conto também. É podcast, cara. É, porra. Tá doido. Rabin também é maravilhoso. Cara, mas é impressionante a sua imitação do Rabin. Impressionante. Pô, mas você não viu o meu pau? Ele falava os negócios assim. Falava assim. Assim do nada.